. . . . . E nesse negócio de brincar com você mesmo e tudo mais, como é que você coloca essa parte do humor negro? A gente até já teve uma discussão em relação a isso do cara que, às vezes, não é cadeirante porque você fazer a piada, teoricamente, é fácil porque você é cadeirante. Sim. E o cara que não é e brinca também, como é que você leva isso? Você leva na esportiva, você acha que é normal, você acha que, puta, o cara não tem que falar porque ele não é, enfim. Acho que tem importância de falar nisso porque, assim, eu não ligo. Eu, até pelos conteúdos que eu faço, a galera já me zoa. As galera falam, e aí, cadeirinha, e aí, perninha? Sério, de 15 mensagens que eu recebo, 18 é, oh, vamos dar uma corrida hoje? Sério, é tipo, galera, mas eu deixo porque é do meu conteúdo, é da zoeira. Sim, é da sua comunidade também. É, é da minha zoeira, então eu não ligo. Zoou também, zoou junto. E, às vezes, até te dá mais conteúdo, né? Exato. A galera fica me mandando vídeo mesmo, tipo, de cadeirantes, assim, que se é zoeira, eu pego os vídeos, eu já monto outro vídeo pra mim também, já vou criando mais conteúdo. Mas é legal você ter cuidado nessa questão porque, por exemplo, eu sou um caso à parte. A pessoa que não é cadeirante, ela não pode chegar num outro cara e zoar ele, por isso. A não ser que ele dê liberdade pra isso. Sim. Aí, beleza. É, sim. Mas, por exemplo, eu acho que não tem problema você fazer a piada da questão de ser cadeirante. O problema é você dirigir a piada a uma pessoa específica. Agora, se você não fazer a piada do problema, eu acho que não tem, dá nada, não. Um grande exemplo é o caso do Chris Rock lá. Sim. Eu acho que o Chris Rock tava errado, sim. Porque eu acho que ele dirige uma piada pra ela. Se ele tivesse feito a piada do problema, não incluindo ela, aí eu acho que não teria problema. É, como ele fez há uns anos atrás, né? Isso, exatamente. No meu stand-up dele. O problema é que ele dirigiu a piada a uma pessoa específica e a pessoa não deu liberdade pra ele fazer isso. Agora, você fazer a piada do problema, aí eu acho que não dá nada, não. Acho que é até legal porque é uma forma de trazer mais humor, mais alegria pras pessoas. Se aceitarem mais. É, isso, exatamente. Acaba que dá uma aliviada na rotina que, às vezes, pô, é mais complicado. Às vezes tem algumas dificuldades e, pô, você dá uma risada durante o dia, cara, é importante. Não só faz bem, assim, mas é necessário. Sim, sim, é verdade, exatamente. Porque eu acho que hoje a melhor forma de trazer e superar esses problemas é o humor, cara. Eu acho que é a melhor coisa, mano. E eu falo, hoje eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço, cara. Que eu vejo que eu tô feliz e faço as outras pessoas rirem também. Então, eu me sinto, tipo assim, eu me sinto realizado. Falo, caramba, agora eu me encontrei. Isso da hora, mano. Tem algum, cara, eu acho que, não vou lembrar quem que foi o comediante. Que ele até falou, ele falou que foi um cara lá, acho que ele não tinha um braço, uma parada assim no negócio dele. E ele fez piada com o cara, né, brincando ali com o fato do cara não ter um braço. Tipo, ah, bate palma, sei lá, uma parada assim, ah, todo mundo bateu palma porque você não aplaudiu, uma parada assim, enfim. E ele falou que o cara, ele foi lá depois falar com ele, falou assim, cara, obrigado. Porque ninguém me dá esse espaço, ninguém... Você brinca com você, com você, com você. Todo mundo faz parte da brincadeira. Eu nunca faço parte da brincadeira. E o cara se sentiu bem com aquela situação. Aí você deixar o cara como coitadinho, tá ligado? Exato, é uma forma... Não zoa porque, mano, porra, não, também não é assim, né, velho? É uma forma de incluir, é uma forma de incluir, sem fazer se vitimizar, sem dar uma de coitadinho. Que nem no caso desse aí, eu falei, ah, não, pode fazer a piada de jeito da pessoa. Mas no caso, ele tava num negócio de stand-up. Então, de acesso submetido é isso. Então, aí eu acho que também não tem problema. Mas o problema é, por exemplo... É humilhar, né? Também é o problema, não é... Exatamente. Uma coisa é você fazer uma brincadeira, que nem você fez, ah, puta, vim correndo. Beleza. Você fez uma brincadeira, legal. Agora, se a pessoa falar assim, vem correndo, filha da puta, aí já não é mais piada. Exato. Aí já é uma coisa pra humilhar, né? Exato. 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 Exato.